Bacaraima querida, meu município de ouro Tu és a minha vida, és o meu tesouro Bacaraima querida, cheia de tanta emoção És a fronteira mais linda do norte Que está dentro do meu coração És a fronteira mais linda do norte Que está dentro do meu coração Bacaraima querida, meu município de ouro Tu és a minha vida, és o meu tesouro Bacaraima querida, cheia de tanta emoção És a fronteira mais linda do norte Que está dentro do meu coração És a fronteira mais linda do norte Que está dentro do meu coração Tem o seu povo tradicional Suas campinas é um cartão postal Tem suas terras e suas firmezas E suas matas tem a natureza Tem a pedra pintada com sua beleza É o coração da natureza Tem a pedra pintada com sua beleza É o coração da natureza Melhor que esteja A pedra pintada com sua beleza Ou seja o coração dananja Obrigado.